Os Amalequitas frequentemente aparecem na Bíblia confrontando os israelitas. Eles formavam um povo que habitava o deserto ao sul de Canaã, mas viviam num regime seminômade. Eles também são chamados na narrativa bíblica de povo de Amaleque, e neste vídeo você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem eram os Amalequitas. Mas antes, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações, porque assim você receberá um aviso sempre que tiver algum estudo bíblico novo aqui no canal. A maioria dos estudiosos entende que os Amalequitas eram os descendentes de Amaleque, neto de Esaú. Amaleque era filho de Elifaz, com sua concubina Timna. Ele tornou-se um líder em Edom, conforme lemos no capítulo 36 do livro de Gênesis. Mas curiosamente, a primeira menção bíblica aos Amalequitas é encontrada em Gênesis capítulo 14 e versículo 7, onde o texto bíblico diz No entanto, esse texto bíblico descreve algo que ocorreu no tempo de Abraão, Ou seja, basicamente o texto diz que toda a terra dos Amalequitas foi ferida nos dias de Abraão. Porém, conforme vimos, os Amalequitas eram descendentes de um dos filhos de Esaú. Portanto, no tempo em que se passou a narrativa de Gênesis 14, ou seja, nos dias de Abraão, avô de Esaú e trisavô de Amaleque, os Amalequitas ainda não existiam. E então, como os Amalequitas podem ter sido citados nesse texto de Gênesis? Acontece que o autor de Gênesis utilizou os Amalequitas apenas como uma referência para designar um determinado território conhecido pelos seus leitores, ou seja, o livro de Gênesis não foi escrito no tempo de Abraão, mas foi escrito posteriormente por Moisés num período em que os Amalequitas já existiam, estavam bem estabelecidos e eram conhecidos dos israelitas. E normalmente os Amalequitas viviam no deserto do Negebi, entre Berseba e o Sinai, de acordo com Números capítulo 13 e versículo 29, que diz E o livro de Samuel, no capítulo 15 e versículo 7, também informa que o povo de Amaleque peregrinava desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Mas o que chama a atenção dos leitores da Bíblia é que os Amalequitas sempre são contados no texto bíblico entre os inimigos de Israel. Inclusive, o primeiro confronto entre os Amalequitas e o povo de Israel ocorreu em Refidim, no deserto do Sinai, naquele conhecido episódio em que Moisés foi mantido por Arão e Ur com suas mãos levantadas no cume do monte, segurando a vara de Deus para que o exército israelita, liderado por Josué, pudesse prevalecer contra os Amalequitas, de acordo com o texto de Êxodo capítulo 17, entre os versículos 8 e 13. E foi por causa desse ataque contra os israelitas que foi ordenado que o povo de Amaleque fosse destruído permanentemente. Sobre isso, Deuteronômio capítulo 25, entre os versículos 17 e 19, registra Lembra-te do que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito Como te saiu ao encontro no caminho e feriu na tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti estando-tu cansado e afadigado e não temeu a Deus Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor Na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu Não te esqueças Porém, mais tarde, o povo de Israel se rebelou contra Deus e contra a liderança de Moisés e tentou entrar em Canaã pela região sul E naquela ocasião, eles foram massacrados pelos Amalequitas conforme nós lemos no capítulo 14 do livro de Números Também no livro de Números, no capítulo 24 Balaão falou do povo de Amaleque como o primeiro das nações Alguns intérpretes acreditam que ao dizer isso Balaão estava se referindo ao pioneirismo daquele povo naquela região Outros defendem que ele estava se referindo ao fato de que o povo de Amaleque foi o primeiro a atacar os israelitas após sua saída do Egito Seja como for, os Amalequitas também são mencionados no período dos juízes de Israel Pelo menos duas vezes, eles fizeram alianças com seus vizinhos para confrontar os israelitas Primeiro, eles apoiaram a Eglom, rei dos Moabitas E depois, eles auxiliaram os Midianitas em seus ataques ao povo de Israel Naquela época, Deus levantou o Gideão e ele derrotou esses povos no vale de Jezreel Já no período da monarquia em Israel Deus, através do profeta Samuel ordenou que o rei Saul destruísse completamente os Amalequitas e suas posses Nada deveria ser poupado E os israelitas foram proibidos de tomar até mesmo os despojos de guerra Mas Saul desobedeceu a ordem do Senhor Ele se recusou a matar o gado daquele povo e resolveu poupar a vida do rei Hagag e dos Amalequitas E sobre isso, o texto bíblico diz Então feriu Saul aos Amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito E tomou vivo Hagag, rei dos Amalequitas Porém, a todo o povo destruiu ao fio da espada E Saul e o povo pouparam Hagag e ao melhor das ovelhas e das vacas E as da segunda ordem E aos cordeiros e ao melhor que havia E não os quiseram destruir totalmente Porém, a toda coisa vil e desprezível Destruíram totalmente Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo Arrependo-me de haver posto Saul como rei Porquanto deixou de me seguir E não cumpriu as minhas palavras Então Samuel se contristou E toda noite clamou ao Senhor E depois disso, coube justamente ao profeta Samuel Matar Hagag e repreender a Saul Mais tarde, o rei Davi também lutou contra os Amalequitas Na verdade, foi ele quem conseguiu impor Uma derrota esmagadora sobre aquele povo Davi fez o que Saul foi incapaz de fazer E na sequência da história bíblica do Antigo Testamento Os poucos Amalequitas que sobraram Foram finalmente abatidos no Monte Seir Durante o reinado do rei Ezequias E se você gostou de entender Quem foram os Amalequitas na Bíblia Deixe o seu comentário Se inscreva aqui no canal E se você deseja se aprofundar mais No conhecimento bíblico Você pode estudar teologia conosco De forma simples e objetiva E de qualquer lugar As informações estão na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado E no primeiro comentário fixado Então